Então senta vai que a sorra, a putaria vai fluir Então senta vai que a sorra, a putaria vai fluir Tem dois três só quando eu falo deles dois, tá? Isso aí, DJ Milginho, DJ Ulisse Só tá um pouco caralhada, só visão pra frente, tá? Na piroca ela vai descer, na piroca ela vai subir Na piroca ela vai descer, na piroca ela vai subir Baixa com a Leone pulando de cá, vem galopando pro lado de lá Baixa com a Leone pulando de lá, vem rebolando pro lado de cá Vou te botar minha piroca roliça, tu vem com você e tu começa a sentar Vou te botar minha piroca roliça, tu vem com você e tu começa a sentar Vou te botar minha piroca roliça, tu vem com você e tu começa a sentar Oi, oi, o que é isso? Oi, oi, o que é isso? A pinha do bala e faz que eu vou te empurrar o chouriço A pinha do bala e faz que eu vou te empurrar o chouriço A pinha do bala e faz que eu vou te empurrar o chouriço Então senta vai que a sorra a putaria vai fluir Então senta vai que a sorra a putaria vai fluir A pinha do chouriço pra quando eu falar deles dois, tá? E saia de 100 mil títulos de Eunice Só tá um pouco aralhada, só visão pra frente, tá? Na piroca ela vai descer Baixa com a Leone pulando de cá Vem galopando pro lado de lá Baixa com a Leone pulando de lá Vem rebolando pro lado de cá Vou te botar minha piroca roliça, tu vem com você e tu começa a sentar Oi, 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 que é isso? A pinha do bala e faz que eu vou te empurrar o chouriço Alguém adobar de funk, eu vou te empurrar o chouriço